Tem que cuidar Pra não dar pra dançar com esses caralhinhos Eu tô aqui não Pô, tô aqui, tô aqui Acho que eu não tô vendo, tá saindo a branca Vai pra dançar Fimando aí, se eu filmar Ah, tudo em pé, cara Boa, essa giragira eu gostei Adorei a giragira Ô viado, posso botar a direta do trabalho? Pode, vai Tô aqui, maluco, sério, né Tô lá da minha mãe Tô lá da minha mãe Tô aqui, não tô tendo a fazenda Nem gruda Jonas, tô ridículo, corta oito, né Já é exerente Dez, já Dez, que é ele Eu acho que ele falou três Pega isso aqui de cima, ô Lucas Lucas, ele virou aqui em mim, Lucas Cruz incrédulo, pânico na banda Eu afundo junto com ele A gente bica lá no mato Traz o macaquinho na paro Ah, quer saber, Lu? Desculpa, um pouco sem paciência Pô, eu tava mandando mena na linha, cara, reclamaram Eu mandei mais ali É, vai ter que puxar ali pra tu pegar ele aí É, mano, não acho que... E se puxar pra cima, vai pegar a chenena não? Cara, pega, só que a chenena tá ali na frente já Eu sei onde que tá a chenena ali, dá pra ver a diferença Agora que tu pega o Fioza, mata e pão Tu não quer nem ele, ele vem pra você Você tá calma, ele vem agora aí, ó Tu não queria, vai com ele, agora é Agora é só voltar Ele é burro pra caraca Ele é burro pra caraca Ele é burro, a dedão de lado Bota o ventilador, viado Bota o ventilador Calma, não tem que tirar ali Tá travar aqui no mato ali, cara Tá na minha rola, tá vendo? Corrindo pra quem eu vou Ela quer parir a mão Acabou a pontinha Que isso, filha? Já deixou, já Que isso, tá assim? Não vai deixar nem virar Ih, bateu na barriga Toma Ah, pra isso? Eu só queria abrir o X, cara Cara Que isso, cara Eu quero abrir pra voltar Se tu não abrir aqui em cima e voltar Não tem como, filho Abre aqui e volta que eu vou virar Abre aqui em cima mesmo e volta Eu vou voar porque a coadenta rodando, quer ver? Eu vou ficar puto, cara Eu vou ficar puto, cara Aí, vira agora Toma, vai Lá pro bater Foi, foi Já foi Eu vou ficar puto, cara Vai voar Vai voar Também, mas eu nem queria que fazer Não tem nem como voar Tá voando lá Já voou Vai, vai 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 Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Olha ele, tem logo uma lente atrás Puxar em pé é minha especialidade E o cara foi com linha lagarrando Lucas, teu cabelo está muito no meio já Ficou de ser Quase aqui Onde? 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 Marita, aqui 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 Ela aqui Lá do Miguel Quando chega algo Quando chegava Quem era o ouvido? Tinha o melhor ouvido? Tinha o melhor ouvido Tinha o melhor ouvido? Tinha o bombadinho marido já foi, vai aquela piffé lá se lembra que foi para outro corte aí? grudou, grudou vai você lembra que eu coloquei aquela piffé lá na rua? caiu a descer no canhão só o tt adornou agora Blake pra mão Eeeh 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 Antônio Eeeh Viu 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 Ai os falando Os cara lá do Jamelon Mas do outro lado vai de cabeça Ponto, aquele que eu te ensinei Vai direto Eu acho que eu filmei aqui Lucas, eu acho que eu filmei aqui Lucas, eu acho que eu filmei aqui Lucas Coisa linda, eu vi tu cortando, acho que ele filmou tu cortando Jorge tá, acho que ele filmou tu cortando Jorge Aprendeu, eu não vou ficar ensinando toda hora não, aprendeu, cala lá Ô Lucas, a linha tá boa? Essa linha é 4, essa linha é 4 dos pragas, eu não testei, eu não testei, eu cortei 3 Eu acho que não pegou aquela tenteada por alto não, será que pegou? Agora tá bom pra filmar, agora tá bom pra filmar Pajada, eu botei um bicão de 80 do paizão das pipas Ficou bom Lucas, o cabresto? Que isso, que tentei Lucas Agora tu filma aqui pra mim Lucas, que eu vou entrar ali? Eu vou entrar ali Olha, eu acho que eu, peraí aqui por baixo né Com a mão só aí Lucas Eu cortei o primeiro com a mão só Ai Lucas, é muito serão Lucas, isso aqui é os pragas Lucas, é muito serão, muito serão Se a do Tyson, que é do Jesus, ele, o cara deu 3, 4 quilos pra ele, então acho que o cara vai te dar 20 É do tamanho daquela do Jesus Porra, calma A minha, eu acho que é de 1 metro Ah, que eu tenho lá em casa Eu tenho só aqui no posto, eu tô ali Como é que é do tamanho e do brilho É calinha, calha, fica tudo pra ti Vou acabar esquentando, tô mangui, tá? Vou pegar no meu camivão e vai subir Caralho Ih, escorregou Escorregou Esse aqui em cima da entrada Oi? Esse aqui em cima Escorregou na banana Vai acompanhando a pipa aqui da arrepia, cara Vai tomando, que nós tá aqui, nós tá virando o céu Ô, RP, desculpa aí, nós tá controlando a meta aqui O bagulho aqui pra não perder a gravação Então, mano, poderia tá roubando, poderia tá matando Mas eu tô aqui gravando pro cara Que o som não era humilde Aqui, ó, vagabundo aqui em cima Só a rabiolinha dele aqui, ele é safado, cara Aí, 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 para, para, para Aí, já pegou Toma Mas tá muito longe aqui pra monitorar Muito longe pra caralho Aquele aqui pra tá muito longe, não dá pra ver na lente Aqui, ó É, brilhante É, brilhante É, brilhante Ah, calma que tava roubando Não, calma não Lá, pula, 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 pula Coitou E o RP corta novamente O cara é uma máquina Vai tomar Mano, tá tropa Vai ter que cortar várias partes Pra ele ficar não para de falar Por isso que eu tô com um cogumelão E eu tô com um cogumelão Você é cara ou cara, filho? Eu tô com um cogumelão Eu tô com uma cabeça Eu tô com um cogumelão Eu tô com um cogumelão O cara tá gravando Esse cara tá cheio de agir Lembra de mim o gruto do portão Pau, pu, reto, doido Solta os pitbull todinho Solta os pitbull rápido Ô, Lucas E o céu está vivo Eu já quero aquela rosa Mas não é pra baixar muito não Que é isso, rapaziada É os pragas Baixa mais um pouco Caralho, tropinha Alguém quer o Miguel Olha isso O cara é massa Os cara é brabo Vai tomar Aí, ó Toma a outra também, ó Erro de edição Erro de edição aqui Erro de edição, pai Deu erro de edição, pai Erro de câmera Chama o bar Chama Chama Erro de edição Pode ver no replay, tá? Eles estão cor Ninguém sabe disso Chama o bar Cortou na outra Dá pra ler É do Miguel, o Gerard já bebeu um pouco Solta, solta Me segue diretamente O Jacinto Cabeção Eu falei Eu falei Eu já não quero ver no coração Eu falei Eu já segurei no coração Moleque, mas te lá Eu falei Eu já segurei no coração Eu falei Eu já segurei no coração Amanda boa Amanda boa Amanda boa Amanda boa Dá um salve aí Dá um salve aí A gente tá dando porno dela E a gente E aí Erro, pra salve Tão junto Cabeça do bicho Fazer artigo Ih, Lu Botaram o teu pé no alto Luca Eu falei pros cabelo É isso Luca, vai arrumar confusão Com o Jorge Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Tchau